O Renaçãs Hotel também tem uma medida relacionada com a pandemia do vírus de Corona, que está afetando não só o mundo, mas o mundo. A nossa cidade tem a ver com o Angelo Martes, Angelo é o Diretor de Recursos Humanos e também o PR Corporate do Renaçãs Hotel. E isso é o que a gente tem que falar com a pandemia do Renaçãs Hotel. A gente tem que falar com a pandemia do Renaçãs Hotel. A gente tem que falar com a pandemia do Renaçãs Hotel. Angelo, bom bem-vindo. Bom bem-vindo, Falesca. Obrigado pela oportunidade de dar uma explicação e o passo do nosso Renaçã. A maneira que o Renaçãs Hotel não tem que ser a desenvolvimento do mundo, não tem que ser antecipar. O Renaçã é bom para mim, porque a gente tem diferentes reuniões internas. E fora da nossa cidade, o weekend é passada. O presidente e o CEO da Windclick Hospitality, uma companhia do Nio, manda duas cartas para o emprego. Uma parte é a parte educativa, outra parte do vírus que estão dando, como prevenir. Outra parte é a parte de diferentes cenários, como portar, dependendo do que você quiser desenvolver. E, em algum momento, não se preocupa com salários. A primeira coisa é a saúde. Nós tomamos passos imediatamente, depois do weekend passado. Nós nos reunimos com o Executivo para identificar todos os personagens que estão 60 anos, que têm grupo de riesgo. Nós nos mandamos imediatamente a casa com o pago. Nós temos o leave of absence com o P. Não foca nesse sentido, no leave of absence. Nós temos o salário para o pago. Que é, basicamente, o nosso mistério se puderávamos fazer isso. Isso é muito importante para este tema. E também, o que nós vemos, as pessoas que devem ter saúde, também estão em grupo de riesgo. E se for de uma luta, a partir do momento, não se preocupa com o P. 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 Depois dote, nós me Lú Neo da gente quer garantir personal tempo emgivelos Cropos , assim, para captar nossos отсorções as pessoas casais, Tualmente, como a gente de Jason, a nossa personalidade em frente do problema do! Nósretivemos cuidadoso com o pessoal da comunicação. E aqui estão at transformed do processo da comunicação. Um passo concreto com a nossa turma, um outro passo com a nossa turma é o nosso casino temporário, que é o próximo aviso. E também o nosso casino fora de Jamars e Starbucks. A parte de toda a idade também é o nosso casino fora de Gabiana. Quanto rende o pessoal do pessoal? O pessoal do pessoal é mais ou menos 500 pessoas. Então, quando você atende temporário, você tem um par de segurança? Sim, sim. A gente quer que a gente atende a quantidade de quantidade é minima. Simplesmente para manter a operação, a gente quer que a parte de segurança é importante. A gente vai ter uma parte de câmera também. A gente vai ter uma parte de surveillance. Então, como você disse, a outra parte de operação é minima. A gente vai ter uma parte de segurança, a gente vai ter algum gás que está pendente para a bairro. Você não tem o véspede ainda no hotel? Sim. Agora, eu tenho o último véspede. 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 Vendo espede o para o temporal e a renovação. Você conhece o tipo de arquitetura? Eu não tenho nada. É o tipo de coisa que eu não sei porque a gente vai ter um quadro de renovação. O dia de anual no nosso cabelo, restaurante, cultura e diferentes coisas. Agora, estamos com a seguinte fase. No momento eu estou andando. A partir do campo, nós temos que fazer um ajuste. Agora, nós temos que seguir. A partir do bolro, nós temos que fazer um plano. Basicamente, essa é a seguinte fase. A partir da próxima fase? Sim, a próxima fase. E nós estamos no renaissance no renaissance. E você está em torno a serra? Sim, praticamente, está em torno a serra. Aqui é um renaissance no renaissance no renaissance no renaissance. Angelo, qual o mensagem? Quem fez o mensagem? Quem fez o mensagem forte aqui? O que eu te ensino forte é que, não obstante o duro, algo bem relevante como organização, tem que manter calmo e proactivo. A vantagem da nossa companhia é que realmente quer o seu personal. Realmente quer o seu personal. Mas a maneira de me indicar que, para fazer um statement, assim, up front, tem que ter certeza de que a gente tem que ter rendimento. O que é? O que é? O que é grande. Um statement, up front, tem que ter três meses. Não se preocupa com o pay cheque, o cycle de seguir a correr normal. Então, o que é grande? O que é grande? Também, eu quero saber se que a gente tem que ter uma cooperativa e, a gente não tem que ter rendimento. Então, isso é um valor muito importante de Vencric Hospitality com a companhia. O que realmente quer demonstrar o valor. O que é minha geração tão importante. de um momento que tem uma empresa que realmente quer o seu endenado, que realmente quer o seu endenado. E o restaurante Nautilust também será? Sim, o Nautilust não seria também. Como eu disse no dia anterior, nós tivemos mais movimentos em casa, e o nosso movimento vai chegar em frente, que é uma área mais aberta e adequada para as circunstâncias. Angelo, se você me olha aqui, a situação na qual só os mandatários entraram em peticão, por favor, não se esqueçam de convocar, por favor, não se esqueçam de convocar. O que contribuiu aqui? Sim, sim, eu tenho uma apelação, para que tenha um negócio no sério. Se você me olha no nível mundial, eu tenho uma negligencia, que o que esse é o que você tem, você está incrível. Eu quero que, em um momento, eu passei a me apropriar, eu tenho uma determinação no caso aqui também, para controlar a situação o mais tanto possível. E basicamente, nós disciplinamos, evitar que eu tenha um toque de queda, esse tipo de coisa. Sim, isso é muito importante aqui. Sim, isso é muito importante aqui. Isso é muito importante. E nós demonstramos que, como povo, nós temos pessoas que são muito qualificadas, que possam atender situações de alguma forma. E aí, o que é que nós estamos aqui? Eu acho que tem algo mais que vocês quiserem avisar, não sei, não? Não, eu quero... Eu quero que todos vocês quiserem, me desculpe sempre, e agradecer ao povo de TOSO por seu sustento. E o sustento, desde que foi o comienzo, o renaissance agraja, desde que foi o momento, quando iniciar o projeto, nós ganhamos, um sustento, contínuo, e nós estamos convencidos de que o dado momento da situação de nós não estarmos aqui, pronto que o poder de Deus nos supera. Angelou, você tem uma rede social que está circulando com cerca de Santa Ana e tem gente que está contagiando com o vírus? O que você pode me dizer? O primeiro lugar, eu não sei de uma informação que está ali, é uma informação errónea e não está em quadro. Eu vou te lamentar em algum momento o tipo de expressão assim, mas isso é mais daño que te ajuda. Se você quiser a situação que está aqui, em algum momento nós temos que atender coisas de maneira séria e responsável. Segura, vamos esperar que a fake news ainda pareça e não está assim o povo bom. Correto. Está mais malo, está assim? Correto. Segura. Bom. E finalmente nós temos que fazer esse tipo de coisas e nós temos que nos encorçou no peito. Segura que sim. Segura que sim. Angelou, um dia mais danke para contribuir, compartilhar com nós. Obrigada a nós tínhamos na casa também para seguir outro programa. De maneira que Angelou te diz, de maneira que nós governantes te diz diariamente que da bocaz, lavaman, higiene, parte de higiene é o que é importante. Está de nós mesmos para nós tínhamos o vírus aqui. Se você não tem nada de sair, nada de rastre, não suba caia. Será bom mesmo em meu caso. Ou a televisão. Quem não gosta de televisão. Suba a internet. Nós queremos apresentar as notícias. Todas as últimas informações. Nós queremos apresentar www.exa.sewee. E se você quiser aboná-lo. Não se esqueça, nós temos um time muito grande. Se você quiser comprar um pouco de rastre para caia, você pode comprar online também. Há esse uso de oportunidade. E que é uma altura toda a dia de toda a informação que nós temos a apresentar. Angelou, obrigado e obrigado a mais. Obrigado por vocês. Obrigado por vocês.